Eu te mato, pois é sonso Você é moço que hoje vai ser daqui dentro da casa monstro Tô na parte que chega e é perigoso Mostrando que o freestyle do fim que é periculoso Mas aí, mano, é sério, arrima o ombro, casa monstro Só que você é mais sem o que sem ouro, é pra mim não, né? Tô pegando esse costume, sério que eu moro atrás Fala aí, espera esse clube, mano, na verdade, sério, tranquilo Não é solução, é porque você é moço que mora pra te almoçar Olha só, tô vendo, tô fazendo, não vou ficar Mas é porque é por isso que eu falo, é energia Até porque eu vou gastar, a luz vai aumentar Porque aqui é monstros S.A. A teia já começou a gritar Por isso que o Bonapá chegou aqui pra empacotar Mas mano, na verdade, sério, é o fim Porque até hoje cê não tirou a máscara de monstro do Halloween E aí, já sabe que agora, mano, eu falo, esse é o estouro Então mano, você vai me matar o faloso Bonapá, matador de porco Então entende, né meu mano, que agora é essa verdade Então agora eu falo, mano, que agora é essa verdade E aí, mano, agora eu vou falando pra quem entendeu Bonapá, eu vou falando, você se fudeu Você é o Bonapá, só que não faz com a sua parte Então entende, né meu mano, que esse é o checkmate Então pega a visão, eu tinha to que olhar por fora Te chapa do futebol Cê sabe que agora, mano, essa é a verdade Porque eu também, meu chapado, esse é o viagem astral Então mano, pega a visão Cê sabe que eu vou falando nessa improvisação Salve todos os meninos que estão lá dentro Cê sabe que agora eu vou falando, eu sou o outro desenvolvimento Ei, 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 ei Então agora eu vou falando nessa improvisada É mais o que vai parar aí embaixo daquele raça Então pega a visão, agora eu vou ter o raça Mano, então vou sentir a raça Então pega a visão, agora eu vou falando Ei, eu vou te dar uma aula de canto Mano, dá uma estrela pra você ver Mano, não me ache melhor que você Mas o que eu faço, mano, eu faço pro meu povo Tá ligado que eu me estudo seu cérebro, tipo repolho É tipo repolho Só que boa parte abaixo do meu solo, você tá no esgoto Mano, você tá no esgoto Na verdade eu te acho só um pouco escroto Ei, na moral que agora tá menina Já que você é um tronco, vai até eu virar um mostrinho Ei, 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 ei Olha só, olha só, olha só Eu não sou mais um que vou parar aí embaixo da sua cana errada É sério quando eu falo que eu te amas que não passa Mas deixa de querer, a rima é bem-vinda Mas se for comparar, a minha rima é bem mais limpa Ahê, é sério quando eu falo Até porque quando eu só vou na parte de parceiro eu me intercalo Você fala de esgoto? É sério quem diria? Essa boca é porta de esgoto Porque eu só se acertaria Mano, é sério, tá envolvido Aproveitou que chuteu, o coelho de Vitória tá entupido Agora eu falo, mano, o dança é tático É por causa do monstinho de Vitória Eu não tenho saneamento básico Ahê, mano, é sério, é todo instante Eu acho que o monstinho tá trampando com causa grande Mas mano, na verdade, no verso te opina Então põe no fundo o monstinho e põe no fundo o Pasolini Ahê Sério, esse é o gol Porque o Bonaparte será o que te ensinou Você só deu gaguejada É sério, esse é o fim Quem te matou não foi o Bonaparte, foi o DJ Tiaguinho Vai pra batalha Aí, por ordem de quem terminou, sem mais de longa, vamos A minha esquerda, é o Bonaparte Quem acha que Bonaparte levanta a batalha? Fala barulho Quem acha que deu o monstinho? Barulho Quem acha que deu o terceiro round? Fala barulho É isso Bonaparte para a próxima fase